Isso aqui é pra dançar, irmão. É mais ou menos assim. Mano, sente esse groove, meu mano. Entra no clima. Solta aquele swing, mulherada. Aquela giga toda especial. Tris vagas na moral Saber seca, desafogar Sempre quer mais Quando o toque vê seca, desacredita Sempre sagas na moral Saber seca, desafogar Sempre quer mais Quando o toque vê seca Levala o cilindro, piolho na pista, nos corre, milhão Tope que terroriza, cancela, chancela, dispensa, satião Brinde os guerreiros que fecham a trilha Só pra pé nem outro, nossa, não pensou diferença Pra nossa nossa, foram poucos Não teve atitude, trabalha ou se ilude Bosca de troca, ele ataca ser rude Cê vai ser mansinho, esse bar vai ser lembrado Que a pica de mocinho pode amanhecer furado Alguns se fazem submissos pra permanecer do lado Joga no jogo de igual pra igual Tira o acerteiro e não chega bolado Vai! Sempre sagas na moral Saber seca, desafogar Sempre quer mais Quando o toque vê seca, desacredita Sempre sagas na moral Saber seca, desafogar Sempre quer mais Quando o toque vê seca Uma parte, carnista, um peco, vieram Samana, tensão na quebrada Ceguana, tem cores, chama na canela Os foco indo em cor, se trombava de berra Me divirando com massa que pila Chamando as da vida, meu bom de radia Eu chamo com as ideias Vou evoluando, vários tonos Cada criança tem sua vivência Toda alegadeza, os homens se atolando Não acredita, tem malícia Quando vê os lag na pista Só no ponte aleatório Sem estratégia, tá na ripa Dando sangue, soldado, favela Falta a disciplina, meu cão acelera O cantão se chama a atenção Dos pilaco, ouve já vira no refrão Quando sente a batida e o som vai saber Entender a disciplina é um dom Poucos que levaram a preço e satisfação Quis pagar de uma árvore, tá vazia Vem de ideologia, não toca a missão É o meu rachor, sabe certo Vou contar a representação Maloqueiro, filho de banqueiro Ladrão, que hoje faz sobrancelho e a mão Porra, sempre sabe mais a moral Saber chegar, desafogar Sempre quer mais Quando os lag vem chegar Desacreditar Desacreditar Quem tá vivo faz barulho É que é o rap Sabe toda vez A situação Procure Quem já não conhece É que é o rap É que ele já não conhece Obrigado.